Com muita frequência o que a gente percebe inicialmente é uma dificuldade com memória, mas um tipo específico de memória, memória sobre eventos recentes da vida da pessoa. Ela não se lembra o que aconteceu na última semana, eventos recentes não ficam na memória, a pessoa acaba perguntando muitas vezes se já fez algo, se algo já aconteceu, a pessoa acaba esquecendo onde colocou os objetos e assim por diante. Outros sintomas que podem acontecer é uma dificuldade para organizar tarefas mais complexas, mas tarefas que já eram do hábito da pessoa, isto é, já era do hábito preparar uma refeição, já era do hábito administrar algum aspecto da vida e aquilo acaba se tornando mais difícil para a pessoa e a gente acaba identificando dificuldades para que essas tarefas sejam completadas de uma maneira satisfatória como eram antes. Outros eventos que são frequentes é que a pessoa acabe não sabendo onde está e nem que horas são, ou seja, a pessoa fica confusa em termos de espaço e tempo. Isso pode mais frequentemente acontecer após o entardecer, mas é um marcador de que as funções cognitivas, de alguma maneira ou de outra, estão começando a ficar prejudicadas. Outros fenômenos que a gente observa são uma dificuldade de se orientar, uma dificuldade de se encontrar, principalmente em lugares menos familiares inicialmente, mas depois, infelizmente, também em lugares familiares e com frequência problemas de linguagem, isto é, a maneira de se expressar, não conseguir construir frases como antes, esquecer muitas palavras e, eventualmente, também problemas na hora de escrever ou de compreender o que é passado. Muitas vezes o que também observamos é uma dificuldade para tomada de decisões com frequência que os pacientes portadores de doença de Alzheimer tomam decisões que não são decisões vantajosas para eles, como decisões financeiras, de compras que não se parecem apropriadas, que as pessoas não tomariam essas decisões anteriormente. Também a gente observa uma retirada, um recolhimento da pessoa em termos de relacionamento interpessoais, isto é, as pessoas com quem o sujeito se relacionava, a pessoa se retrai, sejam atividades sociais, com amigos, igreja, colegas, inclusive familiares, e também o que a gente, por vezes, observa, sintomas depressivos, como uma dificuldade, não obtenção de prazer com atividades cotidianas, falta de energia para as atividades do dia a dia, choro fácil, tristeza persistente ao longo dos dias, das semanas, também observamos com frequência uma redução da ingesta alimentar ou, às vezes, até um aumento, um descontrole na ingesta alimentar, ou ainda uma apatia que persiste, uma dificuldade para se engajar nas atividades que antes eram prazerosas e também dificuldades noturnas, com sono, com dificuldade para dormir e a pessoa, por vezes, fica andando pela casa ou sem conseguir adormecer, no horário que sempre foi o habitual da pessoa. Ainda, nós podemos observar em alguns pacientes umas mudanças de personalidade, mudanças da maneira como a pessoa se relaciona com os outros, como ela sempre foi e, às vezes, o que a gente também observa são as pessoas que acabam com problema de juízo, de julgamento, de que elas estão sendo vítimas de perseguições, que estão querendo invadir a casa delas, que, por vezes, estão sentindo que estão sendo roubadas, ou ainda alguns pacientes que acabam por desenvolver alucinações, sintomas de ouvir coisas, ouvir vozes, ver coisas que não estão lá e isso tudo pode acontecer na doença de Alzheimer.